Hoje eu cheguei aqui na Fórmula Veículos e o André me disse o seguinte, estou vendendo para todas as cidades da região, pessoal vem até aqui mesmo, né? Vem até a loja e compra, porque o preço realmente está barato, meu carro está barato e a qualidade que é indiscutível, né? Qualidade e preço tem que andar sempre juntos. E olha, você estava me falando que pegou aí, bola branca. Bola branca é sucesso em promoção hoje no mercado, pelo seguinte motivo, eu estou vendendo muito, 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 pelo meu preço está bom. Certo, esse carro tem bola branca? Esse carro tem bola branca e é uma oferta surpresa, eu não vou falar o preço dele agora, porque ele é um Fiesta 2009, 1.0. Certo. Ele é completo, esse carro tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, um carro muito conservado com baixa quilometragem. Ótimo. Isso daqui é uma surpresa, eu quero despertar o interesse do telespectador, está 4 mil reais mais barato que o mercado. Então vale a pena vir até aqui. Vamos para a oferta e preço agora, ó. C3 GLX 1.4, carro sucesso em vendas, carro completo. Ele tem ar-condicionado, ele tem direção hidráulica, ele tem vidro elétrico, trava, roda de liga leve, o carro é simplesmente maravilhoso. Esse carro de R$ 25,990, eu vou fazer ele apenas R$ 22,990. Olha o preço. Legal, desconto, vamos financiar? Vamos financiar, você vai me dar uma pequena entrada e mais 48 parcelas de R$ 539. Você aceita o meu carro semi novo com uma entrada? Com certeza, semi novo, usado, moto, a gente faz negócio bom, mesmo pagando um preço justo na sua troca, tá? Ótimo. Não gosto de depreciar seu carro, hipótese alguma, passar para pagar um preço bacana. Pela sua conservação, por tudo, a gente vai pagar por isso. Cuidou do seu carro, traz para cá. Olha, eu quero mostrar esse Fit, que é um Fit LXL 1.4, ele é 2007, esse carro é raríssimo no mercado. Esse carro de R$ 28,990, eu vou fazer ele apenas R$ 24,990. Nossa, que achado, hein? Vamos financiar? Vamos financiar, uma pequena entrada e mais 48 parcelas de R$ 589. E um detalhe, já tem uma multimida instalada nesse carro aí, com DVD, com GPS, com tudo completo no painel ali, pronto para você andar. Olha que show! Agora é o seguinte, para quem quer conferir todo o estoque, tem o site, né? Formulaauto.com.br, o nosso endereço é a rua Domício Pacheco Silva, número 565, no Jardim Campos Elíseos. E o nosso telefone é o 1932-9621-32. Ligue, faça seu cadastro por telefone, ficha aprovada. Não vou te buscar na rodoviária, não, vou te buscar na sua casa. Maravilha! Vamos rodar, pode chegar. Vamos dar mais ofertas. Olha esse Corsa Premium 2010 aqui. Esse carro, ele tem ar-condicionado, ele tem direção hidráulica, ele tem conjunto elétrico, está muito conservado. Está bonito, hein? Completo o carro. De R$ 26,990, eu vou fazer esse carro apenas R$ 24.990. Legal! Você vai me dar uma pequena entrada e mais 48 parcelas de R$ 5,69. Show de bola! Esse Corsa é maravilhoso. Show de bola! Que é a Uno! Vem chegando, vem chegando! Tem Uno aqui, Uno com preço excelente. Novo, hein? Vivace 2013, o carro cheira novo. Olha que legal! Você vai pagar hoje desse carro no mercado R$ 26,00, R$ 26,900, dependendo do carro. Olha, é um absurdo o desconto que eu vou dar nesse carro. R$ 22,990. Uno 2013, gente! Preço de Uno Mille. Está aí! Vamos financiar esse carro? Vamos financiar uma pequena entrada e mais 48 parcelas de R$ 539,00. A parcelinha ficou legal também, hein? Montana, Montana Sport 1.4, completa com ar, com direção, com vidro, com trava, roda, farol de neblina. Olha o preço desse carro no mercado hoje. R$ 32,000. A minha, apenas R$ 28,990. Legal! Vamos financiar? Uma pequena entrada e mais 48 parcelas de R$ 669,00. Ainda dá para mais uma oferta, vamos lá? Vamos para mais uma oferta aqui, Saveiro Trend. Só não tem ar-condicionado essa Saveiro, tá? Ela é 2010, ela está maravilhosa, ela tem roda, ela tem farol de neblina, direção hidráulica, vidro, trava elétrica e alarme. De R$ 30,990 por R$ 26,990. Legal! Uma pequena entrada e mais 48 parcelas de R$ 629,00 nessa Saveiro. Excelente! O Zé falou que pode mais um, vamos mandar mais um? Vou mais um, vamos para esse Astra aqui, ó. Astra, oferta relâmpago. Astra Advantage 2009, esse carro está maravilhoso, quatro pneus zero. Anda, hein? De R$ 30,990 por R$ 26,990. Vamos financiar, dá? 48 parcelas de R$ 629,00 com uma pequena entrada. Certo, se quiser fazer sim, entrada, tem alguns veículos aqui no Pacto, você consegue. A gente analisa a proposta e a gente vai tentar vender um carro para você também sem entrada. Já liga, fala, eu quero negociar. Telefone. 19-32-96-21-32, acesse o nosso site, formulaauto.com.br. E lembrando, crédito aprovado, eu vou te buscar na sua casa. Aproveita! Tem. Já quero saber o seguinte, aqui na Fórmula Veículos, em torno de quantas ofertas você tem no estoque? 150 ofertas hoje. Maravilha! Encontrei bola branca, é garantido o melhor preço do mercado? Melhor preço do mercado e melhor qualidade também. Estou atestando a qualidade dos meus veículos e o preço, o melhor do mercado. Vamos para esse Ford Ka aqui. Esse Ford Ka é 2009, ele tem vidro elétrico, ele tem trava elétrica, ele tem alarme, ele tem limpador, desembaçador traseiro. Um carro muito conservado. Certo. Vamos pedir, em média, hoje no mercado, em torno de 20, 20 mil e 500 reais. Vamos dar um descontão, então? 2009, ele tem até sensor de estacionamento esse carro. Lembrando, vamos dar um descontão, vamos fazer esse carro a 17,990? Você está brincando. Não, é sério, preço de Ford Ka é 2007. Gente. Você leva um modelo novo, 2009. E parcela nele, tem? Você vai me dar uma pequena entrada e mais 48 parcelas de 419 reais. Não é à toa que ele vende para toda a região de Campinas. Com certeza. Campinas, Americana, Rio Claro, Araras, Porto Holândia, Sul Maré. Olha, se eu começar a falar das cidades aqui, acaba o programa, porque eu vendo para o estado inteiro, até para fora do estado a gente está vendendo carro. Certo. Vamos para esse Peugeot 206 Aluri, 1.6 completo. Esse carro é 2008, ele está muito conservado. Bonita a cor, hein? A cor dele é maravilhosa, o carro é completo. Vou falar o quê desse carro? Só tenho coisa boa para falar dele. Certo. Esse carro de 21 mil, eu vou fazer ele por 18,990. Está barato. Muito barato, você vai andar de carro completo. Tem parcelinha? 1.6, 449. Detalhe, preço de Peugeot 1.4, você está levando 1.6 Aluri. Isso é importante, tá? Quanto que ficou a parcelinha desse daqui? 449 reais em 48 vezes com uma pequena entrada. Certo. A entrada pode ser o carro usado da pessoa. Com certeza. Vamos mostrar um carro bem baratinho aqui. Que eu gosto de falar de Celta, porque Celta, a gente fala assim, ó, é dinheiro em caixa. Chegou, vendeu. Chegou, vendeu. Esse carro, a média de mercado dele, para falar um preço justo, R$ 13,900, R$ 13,500. Certo. R$ 11,990 num carro desse. O Celta 2003, você leva por R$ 11,990, carrinho econômico, manutenção barata. Precisa tudo, né? Carro muito bom de mercado, para o dia a dia, para o uso. Olha, não tem carro melhor. Certo. A gente está mostrando um carro popular, agora de repente você fala assim, eu quero um carro top, eu quero luxo. Tente também. Tenho tudo. Tenho carro para todos os gostos aqui. E a parcela desse carro, que é uma parcela de moto. Vou falar assim, de moto mesmo. R$ 319,00 com uma pequena entrada em 48 vezes. Sério? Tem parcela de R$ 319,00 aqui? R$ 19,00. Eu tenho muito carro nessas condições, com qualidade e barato. Meu amigo, parcela de R$ 319,00, você nem percebe que está pagando. Com certeza, a parcela de moto. E vamos adentrar para a nossa loja, que eu só tenho qualidade aqui. Vamos lá, se embora. Você quer um Ford Ka 2006, vermelho, lindo, maravilhoso. Olha a bola branca aí. A bola branca, como sempre, um sucesso, né? É. De R$ 15,990. Olha o preço desse carro, R$ 12,490. O que vocês compram com R$ 12,490 hoje? E essa parcela que está ali é séria? R$ 329,00 com uma pequena entrada. Olha o carro. O carro é R$ 2,006,00, não é R$ 99,00, é R$ 2,006,00. R$ 329,00 é a parcelinha. Ele fala que tem parcela baixa e ele prova. Vamos lá? Eu mostro que tem parcela baixa. Vamos lá, vamos lá. Bem chegando. Vou mostrar muito o carro aqui. Eu quero mostrar esse Megane aqui, ó. Show. R$ 1,6,00, Expression 2008. Valor de mercado, R$ 28,00. Valor Fórmula Veículos, R$ 23,490. Show. E parcela nele? R$ 48,00 parcelas de R$ 559,00 com uma pequena entrada. Dá tempo de mostrar mais um. Eu quero mostrar mais uma oferta aqui, correndo, que é um carro especial que eu tenho no meu estoque aqui. Está com um preço bacana. 207 XRS 1.4 completo, com roda, com som. O carro está top. De R$ 26,990 para R$ 22,990. E a parcela? R$ 529,00 em 48 vezes com uma pequena entrada. Já vamos passar o telefone? 19-3296-2132. O nosso endereço é Rua Domício, Pacheco e Silva, número 565, fórmulaauto.com.br. Liga. Acesse o nosso site, escolhe o seu carro, aprova o seu ficha por telefone. Eu vou te buscar na sua casa. Não é na rodoviária, não é na sua casa. Na sua casa. Não é na rodoviária, não é na rodoviária. Legenda Adriana Zanotto